Eu acompanho o Augusto Puri desde a minha infância e vejo o tão quanto importante ainda a gente trabalhar tudo aquilo que ele entrega, né? Como um médico, um médico estudioso, dedicado e que busca sempre a essência, né? A singularidade de cada um. Então eu tenho muita conexão e muita afinidade aí com todo o conteúdo que ele desbrava no mundo. É muito importante a gente unir propósito com propósito. Eu acredito que o propósito é o que causa o impacto no mundo. E eu vejo que Corpo RH vem lutando, né? São tantos anos aí na caminhada, se esforçando, se dedicando e trazendo tudo aquilo que faz parte aí da mudança do mundo. Então o meu desejo é que a gente consiga continuar nessa caminhada, caminhando juntos. Isso é Corpo RH.